Depois do Ipate, no tempo normal e na prorrogação, a vitória do Brasil sobre o Chile veio nos pênaltis. Uma dificuldade a mais para quem encarou a chuva e assistiu ao jogo no telão da FanFest em Porto Alegre. Uma arena de adivinhos. Chile vai embora! Pessimistas. Está difícil, o Chile está jogando muito. Entusiastas. Vai Brasil! De joelhos, eles clamaram pela vitória. Fizeram figa, ficaram de prontidão. Suportaram frio e chuva e mostraram um feno inesperado. Na FanFest em Porto Alegre, não havia torcedor tímido. Todos pareciam loucos. Gritavam como loucos. Pulavam como loucos. Está muito ainda bem como explicar. Está agitado? Loucura que o sufoco da prorrogação só aumentou. E os pênaltis? Ah, os pênaltis. Esses destroçaram corações. Está quase arrebentando, saindo fora do peito. Como previu o Felipão, o Chile foi o adversário que mais fez o Brasil sofrer em campo. Um rival à altura, que por pouco, muito pouco, não arrancou do país o sonho de perseguir o Hexa. Sonho este, que a partir de agora, parece cada vez mais real. Tão real quanto a voz do torcedor. O campeão voltou! 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 A CIDADE NO BRASIL